Das muitas coisas Quando tudo se aquietava A família se ajuntava Lá no Alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola e nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Eu muitas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um povo, ele afagava E perguntava Quem fizeram estrepolia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então queria Ver papai cantar com a gente Desafinado, meio rock voz Cansada, ele tocava mil toadas Seu olhar no sol, o poente Correu o tempo E hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora falam do disquite, do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço Ou do carinho entre seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo paz 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 Eu a isso chamo paz